Certo? Última coisa que eu quero falar para vocês, depois eu vou tirar as dúvidas aí, é a base de corte. A base de corte vocês também precisam ter para cortar os papéis e não estragar o lugar onde você vai estar. Então, a base de corte que eu mais uso é essa daqui. Ela é da Westpress. E ela é de um material que você pode passar o estilete aqui em cima que não estraga o lugar onde você está cortando, tá bom? Essa daqui, ela não é regenerativa. Eu tenho uma da Mimo, que é a que veio no kit da Mimo, que você passa o estilete e mesmo que ela corte aqui a base, ela não fere, né? Ela não estraga a base. Essa daqui, com o tempo, ela vai marcando. Eu já tenho várias marcas aqui de estilete, principalmente se você ficar passando muitas vezes no mesmo lugar, tá bom? Então, essencial também é você ter base de corte. Tem gente que quer começar e não tem base de corte. Pode começar com base de plástico mesmo, sabe? Tipo, tábua de carne, essas coisas. Você compra específica só para isso. Só usa para papelaria. Eu já vi gente usando até piso, sabe? Porcelanato, piso de cerâmica e cortava tudo ali em cima. Pode ser base de vidro também. Só que o problema é que o vidro cega o estilete muito rápido. Mas dá para utilizar numa boa, tá bom? Enquanto você não tiver base de corte, dá para utilizar sem nenhum problema.